Ok pessoal, estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa de hoje, baixada em foco aqui pelo canal NET Cidade, ao vivo, na quarta-feira, e eu vi agora falando aqui, o Austin passou falando rapidinho, tem reprise no domingo 7 e meia da manhã, então pra você que madruga, domingo 7 e meia da manhã, você assiste a reprise do nosso programa aí, põe pra gravar, ou então avisa pra pessoa que você quer indicar pra assistir, pra assistir no domingo, 7 e meia da manhã aqui no Baixada, tá? No nosso NET Cidade, você assiste o nosso programa novamente com os assuntos que tivemos hoje, e com esse assunto que nós vamos conversar agora com Paulo Cresceu, é isso aí, Cresceu, Paulo Cresceu, que é engenheiro e professor universitário também, e vai conversar sobre alguns assuntos conosco aqui, dentre eles, e o primeiro assunto é a língua Esperanto, Paulo, seja bem-vindo aqui no nosso programa, fique à vontade, e explica pra gente logo de cara, que ideia é essa do Esperanto, qual é a grande sacada dele? Bom, a história é a seguinte. Em 1887, um médico, doutor, chamado Ludovico Zamenhof, vivendo numa região em que existiam vários povos de línguas diferentes e que tinham muitas dificuldades para se compreender mutuamente, ele era jovem e resolveu criar uma língua. Então, a língua esperanto é um idioma que foi criado justamente para ser um meio de comunicação entre povos de diferentes culturas, de diferentes etnias e ela foi toda planejada nesse intuito. De ser uma língua universal? De ser uma língua que pudesse ser a segunda língua de todos os povos, para que todo mundo pudesse se comunicar sem fronteiras e desvantagens linguísticas. Em que pé está essa ideia? Muito bem. A ideia tem aí uma porção de anos, ela já teve seus altos e baixos. Dos últimos anos para cá, tem crescido muito o movimento dos interessados pela língua e dos falantes da língua esperanto. Por quê? Envolvendo jovens e envolvendo a internet. Então, depois do advento da internet, o esperanto começou a se espalhar muito mais do que ele se espalhava antes. Porque hoje, naturalmente, é muito mais fácil se comunicar com pessoas de outras partes do mundo através da internet. Então, tem crescido muito. Eu mesmo, como você falou na apresentação, eu conheci o esperanto mais profundamente. Quer dizer, cheguei ao esperanto apenas agora, no dia 15 de dezembro do ano passado, portanto há três meses e pouco, que eu comecei a chegar a estudar o esperanto. Houve um movimento dentro da internet de divulgação do esperanto, ou pelo menos de divulgação do problema que o esperanto procura resolver. Que é um problema linguístico de comunicação entre as pessoas e que nem todo mundo sabe que esse problema existe. No bloco anterior, por exemplo, em duas oportunidades eu percebi uma coisa que é normal para a gente, assim, mas que acaba sempre acontecendo. Você se referiu no início do segundo bloco falando ladies first, né? Todo mundo entendeu e tal e coisa, mas talvez muito pouca gente fale inglês. Você fala inglês? Muita gente começa a estudar inglês. Tem muita dificuldade de estudar inglês. Estuda a vida toda. Eu mesmo. Eu estudei durante muito tempo o inglês. E eu não consigo ter a fluência no inglês. Eu me viro e tal, não passo fome. Muitas vezes as pessoas dizem, ah, eu falo inglês. Mas elas dão uma se virada, né? Não morrem de fome, né? Mas efetivamente não conseguem expressar o que elas sentem, não conseguem expressar o que elas pensam naquele idioma. O esperanto é uma língua como outra qualquer. Tão bela quanto qualquer outra. Com defeitos como qualquer outra. Mas o esperanto, ele foi pensado para ser uma língua multicultural. Então ele tem uma série de mecanismos para a facilidade da compreensão intercultural e da aprendizagem. O esperanto é uma língua que não tem irregularidades. Sabe quando a gente aprendeu português? Todo garoto deve ter falado assim, ah, eu di, eu fazi. Por que a gente faz isso? Porque a criança não é inteligente? Não, ela faz isso justamente por ser inteligente. Ela adapta, ela fala, eu comi, eu bebi. E aí ela, por igualdade, fala, eu di. Aí alguém vem e fala para ela. Não, isso não é assim. Então na nossa cabeça, a gente tem duas partes no cérebro para cuidar da linguagem. Uma delas ensina, a gente sabe, vai aprendendo e a gente vai raciocinando como ela deve funcionar. Só que aquelas coisas que são as irregularidades das línguas, tem uma outra que tem que dizer, oh, isso não é assim. Então qualquer língua nacional, o inglês, o alemão, o francês, o português, todas elas têm essas características. O esperanto não tem. O esperanto não tem qualquer irregularidade. Então quando a gente aprende alguma coisa, ela vale para a língua toda. Então fica bastante fácil aprender. Não tem as exceções. Não tem as exceções. Que maravilha. Você é membro da GCCSD. Isso. O que que quer dizer? Eu faço parte de um grupo, que é o Grupo do Compartilhamento do Conhecimento Santos Dumont. É um grupo de jovens. Eu sou jovem, tá? Há mais tempo talvez do que a maioria. Mas que se reúne uma vez por mês para conversar sobre, compartilhar conhecimento, trocar ideias sobre tecnologia e não só sobre tecnologia, mas inclusive também sobre o esperanto. Eu tive a oportunidade numa das nossas reuniões de fazer uma palestra sobre o esperanto. Inclusive já com isso a gente já conseguiu mais um falante da língua. Então a língua vem crescendo e a gente está usando isso também no nosso grupo. Pessoas participando. Porque em suma, Calão, a ideia é muito similar. Compartilhar conhecimento significa trocar informações. Para se trocar informações, quando a gente tem uma língua em que a gente pode se comunicar com igualdade, com equilíbrio, a troca de informações se dá de uma forma muito mais abrangente e muito mais fácil. Maravilha. Temos aqui algumas perguntinhas. Vamos a elas. Minha amuletinha para poder enxergar. Carlos Humberto pergunta se o esperanto é uma religião. Carlos, é assim. Existem muitas religiões no mundo. E as religiões gostam de uma coisa ou de outra. No Brasil, existe uma relação próxima entre o espiritismo e o esperanto. Que relação é essa? Muitas espíritas aprendem esperanto. Mas essa relação não é fixa. Ou seja, existem outras religiões também que se interessam por esperanto. E existem pessoas absolutamente agnósticas, ateus, completamente, que também se interessam pelo esperanto. Para ter uma ideia, tem esperanto no espiritismo. Tem esperanto no Vaticano. O Vaticano tem uma rádio que transmite programas em esperanto. O Papa, quando vai falar do ano novo, ele fala também em esperanto. Existe uma associação do esperanto de ateus. Quer dizer, ele não está ligado a qualquer religião. Ele serve para tudo. Serve para tudo e todos. Então tá. Estamos aqui na pergunta do Madruga. Quem será, né? Vamos lá. Existe algum tipo de parceria entre empresas e funcionários para fazerem curso de esperanto? Olha, curso de esperanto. Justamente nessa visão de ser uma maneira fácil de todo mundo se comunicar, existem muitos cursos de esperanto. Desde cursos presenciais, aqui na Baixada tem em Santos, tem em São Vicente, aqui na Estação da Cidadania em Santos. Semana passada começou um curso. Dá um pulo lá para ficar sabendo como é que estão as coisas. Na Casa dos Pobres, que é a Ismênia, também tem. Então tem vários cursos espalhados aqui na Baixada de Esperanto. Cursos presenciais, professor, aluno, a moda antiga. Mas tem também cursos para quem é mais novo, mais novo, você é jovem, usa a internet. Então tem cursos gratuitos na internet. Eu vou tomar a liberdade aqui de mostrar o endereço aqui. que é o lerno.net. Lerno.net. Lerno em esperanto significa aprenda. Esse site, lerno.net, ele é um portal de ensino de esperanto. Para falantes de quaisquer línguas. Vamos ver se o Madruga acorda e consegue colocar aqui. Então o portal lerno.net, ele é feito para qualquer pessoa de qualquer língua aprender. Então, por exemplo, a gente aqui que fala português. O portal lerno.net, ele está todo em português para você, usando o português, aprender ou esperando. São inúmeros cursos. Tem vários cursos de vários jeitos. Uns que dão mais ênfase à gramática, outros que dão mais ênfase à conversação. Então, vários tipos de cursos para a pessoa poder, através da internet, aprender. Não tem qualquer custo. É diferente de alguns outros sites de idiomas. O sujeito vê lá uma aulinha básica, outra aulinha básica e daí para adiante tem que pagar. Não, no lerno.net, portal de ensino de esperanto, totalmente gratuito. Me diz uma coisa. É uma ideia legal de ter uma língua universal. E... Teve resistência de alguém no início? Tem alguém ainda que resista? Existe algum, algum, sei lá, algum povo, algum país aí que tenha dificuldade no aprendizado, na pronúncia do esperanto? Olha, Carlinhos, resistências existem. Por quê? O uso da língua, ele é imprescindível na comunicação entre as pessoas. Então, o uso de uma língua nacional, qualquer que seja, em algum tempo já foi francês, em algum tempo já foram outras línguas, hoje, eventualmente, é o inglês. O uso de uma língua nacional privilegia todos aqueles que têm essa língua como a sua língua materna. Então, eventualmente, pode existir, existe por parte de alguns, algum tipo de resistência. Mas até isso está sendo quebrado. Quer dizer, muita gente nos Estados Unidos aprende esperanto e se comunica com o mundo inteiro. Eles têm dificuldade de aprendizado? Olha, o esperanto, ele é uma língua fonética. Então, cada palavrinha, cada letrinha tem um som. E esse som é invariável, ou seja, em todas as palavras é o mesmo som. Então, cada um tem as suas características. Chinês, por exemplo, japonês, que tem fonemas nas línguas deles que não tem no esperanto, tem alguma dificuldade, mas essa dificuldade é ainda maior quando tem que aprender inglês. A língua também tem, justamente por ela não ter irregularidades, se você fala, você, por exemplo, tem dificuldade de falar O, fechado. Você só consegue falar O aberto. Mas todas as palavras que você falar, você vai usar o O aberto. E eu vou, em dois minutos de conversa com você, perceber que o seu O é aberto. E, ao mesmo tempo, você, em dois minutos de conversa comigo, percebe que o meu O é fechado. Então, não há qualquer problema na comunicação. E o entendimento se dá de maneira equilibrada e perfeita entre pessoas diferentes, de culturas diferentes. Maravilha. Temos aqui também a pergunta do Renato Gomes, do bairro Tudibastos, na cidade de Praia Grande. Ele pergunta quais outras vantagens se tem sabendo o esperanto. Como é o nome dele? É... Ricardo. Ricardo. As vantagens são inúmeras. Se você é jovem, Ricardo, existe um programa chamado Passport Aceiro. São pessoas que falam esperanto, espalhadas por todo o mundo, que se inscrevem para participar desse Passport Aceiro. E eles recebem pessoas em suas casas, sem qualquer tipo de custo. Então, tem pessoas no mundo inteiro recebendo outras pessoas que falam esperanto. Então, você eventualmente pode fazer uma viagem pela Europa, uma viagem pela Ásia, sem ter que pagar hospedagem. A semana passada, esteve na minha casa uma professora, uma jovem de 25 anos, professora de línguas da Hungria. E ela passou em casa, não pagou qualquer hospedagem e ela está fazendo uma viagem de quatro meses. Quatro meses por toda a América do Sul. Veja só, ela vai viajar quatro meses e não vai pagar um centavo nem de hotel e nem de hospedagem. Por quê? Porque a pessoa que fala esperanto, como tem essa visão de comunicação entre todas as pessoas, recebe essas pessoas. Então, uma outra vantagem é viajar pelo mundo. A outra vantagem é você poder se comunicar com pessoas realmente que estão interessadas em se comunicar com você. Por exemplo, o governo da China elegeu como uma das línguas para que ele se comunique com todo o resto do mundo, o esperanto. Então, você aprendendo esperanto, você consegue falar com pessoas de todo o planeta, em igualdade de condições e aprender muito com isso. Da cultura, do pensamento que as pessoas têm e por aí vai. As vantagens são inúmeras. Agora, aprender esperanto não significa que você não vai aprender nenhuma outra língua. O esperanto não o objetivo é ser a única língua do planeta. Ele o objetivo é ser a primeira segunda língua. Globalizar a comunicação. E ser a primeira segunda língua de cada um. Existem estudos científicos que demonstram que quando alguém aprende a primeira língua, e nenhuma outra é tão fácil quanto o esperanto, a cabeça abre e ele consegue aprender outros idiomas. É muito comum também para quem estuda esperanto, ter o interesse, o gosto pelas línguas. E aí, com isso, ele aprende mais outras línguas. Se você ainda não fala inglês, aprenda esperanto. Aprendendo esperanto vai, inclusive, facilitar em 30%, 40% a sua chance de aprenderem a falar inglês. Que maravilha. Você tem números de quantas pessoas falavam esperanto? Ou falam esperanto. Não, não. Falavam antes do advento da internet. E agora, com o advento da internet, quantas falam? É bastante difícil ter um número exato das pessoas que falam esperanto. Não há um senso específico para isso. Através de estatísticas que se faz, o que se calcula hoje é que gira em torno de 3 milhões de pessoas que falam esperanto. Isso em 120, 130 países de todo o mundo. O mundo inteiro está falando esperanto. Não é um grupo pequenininho ligado a uma religião ou a um grupo pequeno de pessoas. Não, o mundo inteiro está falando esperanto. Em 3 meses que eu estou aprendendo esperanto, eu já falei com o ucraniano, com o russo, com o chinês, com o japonês. Com uma porção de brasileiros também, né? Americanos, canadenses. Então, o mundo inteiro está aprendendo esperanto. Quer dizer, é um anseio, um desejo de todo mundo se comunicar de maneira simplificada. Afinal, nós estamos na era da comunicação. É, isso é muito importante, né? Porque, por exemplo, eu sou radioamador também. E o radioamador enfrenta esse problema em fonia. Quando eu tento fazer o famoso DX, né? Que o pessoal fala, que é a comunicação de longa distância. Quando eu falo com outro país, cansei de ver, e eu mesmo fiz isso. Estava ali com umas frasezinhas prontas. Então, é aquela coisa. Eu converso com um cara lá na Alemanha. Vou conversar com ele em inglês, mas é o inglês de rádio. Então, é o inglês que fala qual é o sinal que ele está chegando aqui para mim. Pergunta qual é o sinal que eu chego lá para ele. Pergunta algumas informações da cidade dele. A temperatura, se está chovendo, se não está. São básicas, né? Porque aí a gente, quando não fala inglês, usa aquilo. Você não fala inglês? Não, não. Eu arranho só. E aí, o que acontece? A pessoa pega aquele texto ali e aí fica o negócio. Não é conversação. É uma troca de código. Deixa eu ver, você certamente deve ter estudado inglês durante algum tempo. Ainda assim, você não consegue se sentir à vontade. Não. Por que será? Será que é porque você é menos inteligente do que outras pessoas? Será que é porque os seus professores não foram tão bons? Ou será que é porque o inglês é difícil de aprender? Então, esse é um fator fundamental. Eu acho que essas são as três coisas. É, bom. Não, é brincadeira. Não é que o inglês é complicado. O inglês é difícil de aprender. Quando a gente fala, eu falo inglês, muita gente consegue falar esse pouquinho aí que você está falando. Essa é a diferença. Aquela coisinha que a gente arranha todo dia, que não se arrisca. Eu fui tentar falar, arranhar esse inglês no exterior. Passei um vexame que você não acredita. Quebrei a cara, literalmente. É verdade. Esse é, talvez, um fator que é fabuloso no Esperanto. Eu, há três meses, estudo Esperanto e eu já consegui fazer, por exemplo, uma entrevista. Eu fiz uma entrevista com essa Petra, o nome dela, professora húngara, exclusivamente em Esperanto. Aí você poderia pensar, aí, pô, esse cara que está falando aí, ele deve ser um gênio, né? Porque aprender uma língua em três meses deve ser uma coisa para gênio. Não, eu não sou gênio, não. Sou tão inteligente ou mais ou menos do que você. É a mesma coisa. A vantagem está na língua. A língua é fácil, ela foi feita para isso. Ela é fácil de aprender. Qualquer um pode aprender. Jovem, velho, qualquer um pode aprender. Isso é uma maravilha. Quando você aprende uma língua nova, Carlão, uma coisa fundamental acontece na sua cabeça. Você passa a perceber que você é capaz. Porque com o inglês, como ele é muito difícil, às vezes você fica com a sensação de que você não tem capacidade de aprender. Tem o inglês britânico, tem o inglês americano. Lá nos Estados Unidos tem o inglês do norte, o inglês do sul, o inglês do leste, o inglês do oeste. Você fica louco, porque cada um fala de um jeito, aí você fala... E a nuance do sotaque, a nuance da pronúncia de cada palavra, influencia completamente na compreensão de todo o texto. No Esperanto, por não existirem as irregularidades, não há esse problema. Então, a nuance do sotaque, a nuance da pronúncia, não interfere na comunicação. Ela se dá de maneira perfeita, independente disso. Vamos mudar de novo o site, então, para o pessoal que quer aprender o Esperanto. Aprender para que câmera eu faço? Para essa? Faz para essa aí. Aprender o site, está aqui, lerno.net. O que quer dizer aprenda.net? A gente já está terminando? Não, nós vamos mudar de assunto. Senão eu ia falar outra coisa. É, quer falar? Então pode falar. Não, mas eu ia falar outra coisa daqui. Ah, é? Vamos lá. Vamos falar agora sobre software livre? Vamos falar sobre software livre. Fala um pouquinho, então, sobre software livre, que é um software de código aberto? Entre outras coisas. Na verdade, o software livre é um tipo de programa de computador que procura respeitar a liberdade dos usuários em saber o que eles têm sendo executado na sua máquina. Na verdade, eu não quero me estender muito no assunto falando todos os detalhes, mas são quatro liberdades. A liberdade de usar um programa, a liberdade de modificar e entender o programa, a liberdade de fazer cópias do programa e a liberdade de distribuir o programa. Não tem pirataria em software livre. Com software livre, você pode copiar e ajudar o seu amigo, ajudar o seu vizinho. Não é crime, não está errado. Porque quem usa software livre acha que compartilhar conhecimento, que é uma coisa natural da gente, a gente anda aí na rua e se pergunta, onde é que é a Frei Gaspar? Se o sujeito souber, ele explica, ele compartilha o conhecimento. Então, embora muita gente diga que compartilhar conhecimento é ruim e que tornaria você um criminoso por copiar um programa para o outro, com software livre nós não temos esse problema. O software é para ser copiado. É para ser distribuído. É para ser distribuído. É para ser personalizado. E todo o conhecimento que está dentro do software é compartilhado por todo mundo. Então, essa é uma ideia que agora alguém poderia imaginar. Ah, isso é uma ilusão. Poxa, isso é... Não, as empresas estão envolvidas nisso. Isso não é filantropia. A rede pública também está envolvida. A rede pública também. Os governos, todas as esferas estão envolvidas nisso. O que é interessante. Com certeza. Na verdade, o software que não é livre, ele só é interessante para quem vende a licença dele. Para todo o resto, ele é melhor interessante. Verdade. Olha... Mais uma pergunta, vamos lá. É, mas vamos para a pergunta voltando para o Esperanto. O pessoal gostou do assunto, tá? Tem problema, a gente fica no vai e vem. Vai e vem aqui numa boa. O Antônio José, do Jardim Iguaçu, aqui em São Vicente, ele pergunta qual a possibilidade do Esperanto ser aplicado na rede pública de ensino? Antônio, o nosso Congresso Nacional está justamente discutindo para votar uma lei que estabelece o Esperanto como uma das línguas optativas a serem ensinadas no ensino médio. Então, isso está em discussão no nosso Congresso. Eu acho que seria fabuloso isso, né? Existem estudos linguísticos que dizem que se o Esperanto for ensinado desde a criança, para uma criança, ela não vai ter, na sua adolescência, esse estigma de que não é capaz de aprender. Ela já consegue aprender. E com isso vai aprender uma porção de outras línguas, com certeza. Então, Antônio, está sendo discutido no nosso Senado. Vamos cobrar dos nossos representantes, então. Com certeza. E ele pergunta uma outra coisa, o custo de uma tradução do português para o Esperanto é alto? Olha, os custos de tradução, a ONU, por exemplo, passa muito por isso. São altos, de qualquer língua para qualquer língua. A ideia do Esperanto é que a coisa fica mais simples, porque se traduz do Esperanto para qualquer língua, de qualquer língua para o Esperanto. Quando se traduz, por exemplo, um documento na ONU, ele tem que ser traduzido para o inglês, ele, eventualmente, originalmente, era em inglês, ele tem que ser traduzido para o alemão, para o japonês, para o chinês, para o italiano, para o russo. Usando-se uma segunda língua para todos os povos, se ele originalmente estava em inglês, ele vai ser traduzido para o Esperanto. E acabou. E acabou. Então, o dinheiro que é gasto com traduções, se usando o Esperanto em larga escala, ele se reduz assim drasticamente. Pergunta do Gilberto, da encruzilhada, é isso? É encruzilhada em Santos. Ele pergunta se o Esperanto se assemelha ao aramaico. Como é o nome dele? Gilberto. Gilberto. Olha, na época em que ele foi criado, ele recebeu influências de diversas línguas. Se você ouvir alguém falando em Esperanto, você vai conseguir notar uma semelhança com o italiano, uma semelhança com o francês, uma semelhança com o português. Então, existem inúmeras influências. O criador da língua procurou usar para os radicais, como a gente chama, ou seja, aquela parte principal da palavra, aqueles que fossem mais usados no mundo todo. Então, por isso, se encontram semelhanças entre várias línguas com o Esperanto. De outra forma, para facilitar a vida também de orientais, o Esperanto usa um modo de compor palavras que é típico do chinês. Então, o chinês usa uma formulação de compor palavras para formar novas palavras e novos significados que estão incorporadas no Esperanto. Para facilitar também a vida do chinês na hora de aprender o Esperanto. Sim, claro. E até porque eles têm uma dificuldade extra, né? Certamente. Não é fácil. No chinês, até se comunicando por gesto, é complicado. É complicado. O chinês fala muito bem chinês, né? Qualquer outra língua, eles têm uma dificuldade especial. Por isso que o Esperanto, na China, por exemplo, a pessoa que for fazer uma viagem falando o Esperanto, se relacionando com pessoas que falam o Esperanto... É como se estivesse em casa. O governo chinês já percebeu isso. É como se estivesse em casa. Ele percebeu que é muito mais barato ensinar para um chinês o Esperanto do que tentar fazer ele falar inglês. E é muito mais efetivo. Porque falando em inglês, quando ele chegar aqui no Brasil, por exemplo, ele não consegue se comunicar com ninguém. Exato. Porque a gente anda aqui na rua. Se você tentar andar na rua falando inglês, você não consegue uma única informação. É muito difícil encontrar alguém numa rua comum, uma pessoa comum, que saiba se expressar com exatidão em inglês. É, é uma ideia maravilhosa. Eu já havia pesquisado alguma coisa sobre isso. Calão, desculpa, só te interromper uma história assim. Não é só ideia. Já passou do aspecto de ser ideia. É prático. Já funciona. E eu posso dizer isso de, assim, por experiência própria. Estou há três meses só, mas eu recebi na minha casa uma pessoa que não fala português. E eu não falo inglês. E eu consegui me comunicar com ela, conversei com ela, ela me contou coisas da vida dela, coisas de como é o país dela, a Hungria. Então, essa comunicação já acontece com três meses. Você está falando aí, eu estou imaginando no Radio Amadorismo. Pois é, que maravilha. Você vai conseguir falar com gente de todo mundo. Eu tenho certeza que tem muita gente do Radio Amadorismo que fala Esperanto. Então, é uma prática. Já funciona. 120 países do mundo já tem gente falando Esperanto. Pela internet é fabuloso. Se você for lá no Google e colocar Esperanto, você vai ver a quantidade de informações que tem. Das mais variadas pessoas de culturas diferentes, de raças diferentes e de países diferentes. Então, já é uma realidade. Claro, tem que crescer muito ainda. Para crescer, vou mostrar aqui de novo. Para crescer, com a tua participação, cresce. Lerno.net. Aprenda. É fácil. Vale a pena. Você aprendendo, você vai poder participar de tudo isso. Já existem softwares em Esperanto? Olha, já então fazendo um paralelo com o software livre. Exatamente. O GnuLinux, sistema operacional GnuLinux, existe ele todo em Esperanto. Mas não só o GnuLinux. Tem uma porção de outros softwares livres. Por exemplo, o OpenOffice, que é uma suíte de escritórios que tem editor de texto, planilha eletrônica, isso tudo. Existe também em Esperanto. Funciona também em Esperanto. Maravilha. Você pode mandar essa planilha para o mundo todo em Esperanto. Pode mandar essa planilha para o mundo todo. É, na verdade, para você criar a planilha, não precisava que o software fosse dessa ou daquela língua, né? Mas, quer dizer, se você está aprendendo Esperanto e quer usar o Esperanto, uma das formas é usar no seu computador. Você pode usar o seu computador todo em Esperanto, se quiser. E é perfeito, né? Meu, você consegue compartilhar um documento imediato, online, sem problema algum. É, não precisa para fazer esse compartilhamento, não precisa mudar o programa para Esperanto. Isso é uma opção que o jeito que está estudando Esperanto, por exemplo, pode ter e usar. Quer dizer, usar o computador em qualquer parte. Eu vou aprender em Esperanto. Ah, vai aprender? Isso é um desafio. Então, vamos te fazer um desafio. Vamos conversar de novo daqui uns quatro meses. Em Esperanto? Em Esperanto. Vamos fazer isso. Já está acertado. Washington, vamos fazer uma entrevista em Esperanto. Depois põe a legenda aí que está funcionando. Põe a legenda, a gente coloca a legenda também. Vamos fazer Madruga, o Velho Madruga. Velho Madruga. Velho Madruga. Perguntando se existem palavrões em Esperanto. Olha, existe. No Esperanto. Como qualquer língua. Madruga. Só podia vir dele nessa pergunta, né? Madruga é assim. Esperanto é uma língua como outra qualquer. Então, tem palavrão, tem expressões para expressar sentimento, expressões para expressar coisas técnicas, científicas. A língua é fácil, não é no sentido de que ela é pobre. Não. Ela é riquíssima. Ela é completa. Ela é completa. Ela é uma estrutura, uma forma simples. Então, ela é basicamente simples. Mas ela é riquíssima. Pode-se falar qualquer assunto, se expressar qualquer coisa em Esperanto. Desde o sentimento, a uma coisa científica e o palavrão também. Tinha que vir do Madruga, não é verdade? É isso aí. E me diz uma outra coisa. Aqui na nossa região, existem grupos, não digo grupos de estudo, que ensinam, como você já falou que tem, mas de pessoas que difundem. Elas fazem grupos de conversação em Esperanto. Para que as pessoas possam até entrar para ficar ouvindo na internet, sei lá, ou presencial. Existem muitas formas de se fazer isso, né? De uma semana, dez dias atrás, ocorreu isso aqui na Praia de Santos. Um grupo de pessoas distribuindo um folheto que contava a história de um casal oriental que viaja o mundo inteiro exclusivamente se comunicando em Esperanto. E a gente também, eu estava junto nesse dia, foi divulgar o curso que ia começar lá na Estação da Cidadania. Então, existem aqui na Baixada várias pessoas que falam Esperanto. Elas, às vezes, se conhecem pela internet. A internet é uma forma fabulosa. Não é a única. Se você for lá na Estação da Cidadania, no Ismênia, você vai conseguir encontrar outros falantes ou outros estudantes da língua do Esperanto, né? Então, está espalhado por todo canto. Tem todo canto aí. Tanto dentro da internet, quanto fora da internet. Que maravilha, hein? Temos três minutos. Então, vamos lá. Temos três minutos. Suas considerações finais. Faça a sua divulgação. Eu sei que tem outro site aí. Então, vai. Clark, você quer saber mais sobre o Esperanto? Então, vamos lá. Agora, sábado, sábado próximo, 9 de abril, acontece na Unimonte, Universidade Unimonte, aqui em Santos, o FliSol, Festival Latino-Americano de Instalação de Software Livre. É um festival que você pode levar ao seu computador, notebook, netbook, que a gente tem lá uma porção de técnicos que vão fazer isso de maneira legal e gratuita, a instalação de softwares livres no seu computador. Se você não quiser, você também pode assistir as palestras que acontecerão lá. Uma delas, inclusive, sobre o desafio linguístico. Uma palestra que vai falar justamente desse problema que existe pela diversidade das línguas. Para ter mais informação sobre o FliSol, vamos lá. FliSol.gccsd.com.br. Lá você pode fazer a sua inscrição, ela é gratuita. No site. No site, fazer a sua inscrição, que ela é gratuita. Fazendo a inscrição, você vai concorrer a uma porção de brindes. Então, vão ter palestras, instalações e convivência. Um monte de gente divertida, jovens, velhos, um monte de gente divertida, trocando informações, aprimorando, aprendendo. É isso que é o FliSol. Que maravilha. Espero vocês lá. Ótimo. E para quem quer aprender Esperanto, vamos lá. Lerno.net. Lerno ou Lerno. A forma de se falar em Esperanto é com E fechado. Fechado. Lerno.net. Mas se você falar Lerno, todo mundo vai entender. Vai entender também. Ah, beleza. Isso aí. Não tem problema. Que maravilha. Bom, pessoal. Nós estivemos aqui conversando, não em Esperanto dessa vez. Mas na próxima vez, estaremos conversando em Esperanto. com o professor engenheiro e professor universitário, Paulo Oliveira. Conhecido como Creteu. Creteu. Eu estava tentando lembrar a pronúncia. Não tem problema. Que bateu um papo com a gente aqui. Falou sobre Esperanto. Conversou sobre software livre. Convidou você a estar no próximo sábado agora. no encontro que vai acontecer na Unimonte. Na Universidade Unimonte. A que horas começa? Começa às 9 da manhã e termina às 17 horas. É o dia inteiro. É o dia inteiro. Instalações, palestras, bate-papo, brindes. Maravilha. Se você quiser mais informações, é só entrar nesse site. Poisal.gccsd.com.br e pegar mais informações lá. Tá bom? Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado. Agradeço. E vamos conversar em Esperanto. Duncan. Falei certo? Perfeito. Duncan é obrigado em Esperanto. Já comecei. Ah, que ótimo. Pessoal, estamos chegando ao final do nosso programa de hoje. O nosso Baixada em Foco. Deixando um grande abraço a você. Lembrando que você pode assistir o nosso programa Reprisado no próximo domingo, 7 e meia da manhã, aqui no Baixada do NET Cidade. Agradecendo a você mais uma vez, meu caro amigo, por ter vindo falar com a gente. Agradecer a todos que participaram. A você que participou através do telefone e você também que participou através do nosso e-mail. Para falar com o Carlão, Carlão Freire, arroba gmail.com Fala comigo. Um grande abraço a todos. Até a próxima.